Tem novas informações sobre o caso da manicure que foi assassinada em São Paulo. Aí os detalhes aqui, nessa imagem que mostra a ação do criminoso. A polícia encontrou o carro que ele usou na fuga após matar a ex-companheira. O veículo estava abandonado numa cidade do interior, Isabela Sabélico, por favor. É esse carro aí, né, que a gente está vendo. Isso, William, o carro preto que o Luiz Xavier usou para fugir após matar a ex-mulher Afacadas aqui na Grande São Paulo. O carro foi encontrado em Ibiúna, que é uma cidade que fica na região de Sorocaba e há cerca de uma hora e meia do local do crime. A polícia já tinha conseguido informações sobre o paradeiro do veículo. É que o sistema de inteligência da polícia identificou que o criminoso passou com o veículo pela rodovia Raposo Tavares, na altura da cidade de Cotia, que é justamente o caminho até Ibiúna. O carro, portanto, foi encontrado, mas o criminoso continua foragido. Até mesmo se algum telespectador encontrar, ver este homem em algum local, chame a polícia, porque ele matou a ex-mulher Afacadas dentro do salão de beleza em que ela trabalhava. E o crime foi flagrado por câmeras de monitoramento. Deu para ver o momento em que ele invadiu o local, entrou inclusive correndo por lá, os funcionários, todo mundo ficou assustado, é claro. Ele conseguiu encontrar a mulher, a ex-mulher que estava trabalhando, e atingiu ela com golpes de faca. Ela chegou mesmo debilitada, tentou sentar numa cadeira, o socorro foi chamado, mas, infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos. E uma mulher que estava no salão de beleza chegou a tentar evitar que o criminoso fugisse, só que ela também foi atingida por golpes de faca e precisou passar por atendimento médico e depois prestou depoimento na polícia. A prisão deste homem, a prisão provisória, já foi decretada e ele está foragido. Então, a polícia encontrou mais esta pista em relação a onde ele pode estar, né? Talvez na cidade de Biuna, já que o carro estava lá, o carro foi apreendido, deve passar por perícia também. Em breve, tomara que a gente tenha informação de que este homem foi encontrado e preso. Ele vai responder pelo crime de feminicídio, William. Ok, muito obrigado, Isabela, pelas informações. Tem mais notícias aqui de São Paulo. Tomara que ele seja pego o mais rápido possível mesmo e possa responder na justiça pelo crime brutal que cometeu.